Pessoal, a gente vai falar agora a parte das doenças reprodutivas causadas por vírus, tá? Então a rinotraquete infecciosa bovina, se vocês lembraram lá da aula de micro lá do, né, anos luz atrás, é causada pelo herpes vírus, tá? Então, mas as doenças também já muito estudadas aí, principalmente, né, isoladas já na década de 50, né, o herpes vírus, como também começou o início de todo o estudo com relação à virologia, começaram os primeiros isolamentos, primeiras análises aí com relação à patogenia também dos vírus e o herpes vírus bovino não ficou fora disso, tá? Então foram isolados na década de 50 e a partir dali viu que ele era bastante prevalente nos animais e começaram aí tentativas de campanha, inclusive de controle, como também erradicação da doença, tá? Muito se deve, obviamente, a erradicação, você não tem como curar. Se a gente lembrar lá da microbiologia, o herpes vírus, o grande problema do herpes vírus é a questão da latência, né? Então uma vez o animal infectado, ele vai permanecer infectado para o resto da vida, ou seja, ele continua sendo constantemente uma fonte de infecção. Então no quarto, né, dá para a gente prever qual que seria a forma de erradicar a doença, de eliminar essas fontes de infecção. Então uma vez identificados positivos, eles deveriam ser sacrificados, né, abatidos aí de forma sanitária, tá? A erradicação, ela começou na Dinamarca e Finlândia, né? Se a gente for observar, né, a posição, a geografia dos países também, inclusive o papel desses dois países na pecuária, né, na atividade comercial em bovinos, principalmente no mundo, ela é bastante restrita, né? Então isso até facilita também implantar medidas de erradicação, né? Então identifica e elimina essas fontes de infecção, tá? Outros países começaram também o programa de erradicação, né, por meio até de implantação de vacina obrigatória, como a Alemanha e Suíça. Entra na mesma situação, né? Tudo bem, tem um grau de tecnificação, mas também não são países, né, se a gente for pegar o tamanho do plantel, o tamanho de todo, né, o foco comercial na produção de bovinos é totalmente diferente comparado, né, Estados Unidos, comparado a Brasil, né, Argentina, em diante, tá? Então ainda tá em erradicação e, obviamente, se a gente tiver que implantar um método de erradicação, né, do herpesírus bovino no Brasil, praticamente a gente vai dizimar 90% da população bovino no Brasil, né, que estima-se que a prevalência de animais positivos chega em torno de 90% dos animais que são infectados pelo herpesírus, tá certo? E no Brasil, o primeiro caso relacionado, assim, no reprodutivo, especialmente pelo BVD, foi no final da década de 70, aí, onde apresentou, conseguiu relacionar, identificar o herpesírus no caso de um animal, uma vaca que estava com vulva vaginite, né, sem inflamação aí na vulva e também, né, no canal vaginal, tá? O que, obviamente, que isso aqui, né, determina problemas reprodutivos severos, tá? Então só pra um pouquinho, que ao longo aí no Brasil, como eu já tenho bastante estudo e é bastante prevalente também a infecção, tá? Não vou me atentar, né, a ter muito a questão da etiologia, logicamente, só pra citar pra vocês, vocês já são mais que doutores aí em microveterinária, sabem, decores salteados, a característica morfológica do vírus, genética e tudo mais, mas só lembrando que é um herpesírus, né, o causador da IBR, um herpesírus do bovino tipo 1, então o herpesírus sempre tem aquela característica específica que é a questão da latência viral, né? Então, né, tem toda a questão do ciclo replicativo mais rápido, da subfamilha alfa-herpesvirine, tem o ciclo replicativo mais rápido, uma, né, uma replicação até mais simples, tá? E a questão da latência são vírus que permanecem aí em latência, principalmente em nervo facial e sacral, tá? Então, principalmente em nervo trigêmeo, é um dos mais em que muitos são encontrados os herpesírus, especialmente o herpesírus bovino tipo 1, né, nos casos de BR, tá certo? Então, vírus aí envelopado e DNA fita dupla, né, o que facilita a sua replicação, tá? Então, bovino são naturalmente os reservatórios, tá, desse vírus. Sempre lembrando que o conceito de reservatório aqui não implica necessariamente de abrigar o vírus sem apresentar sinal clínico. Lógico que são condições que fazem com que o vírus se aia, né, seja reativado no processo de latência e aí manifesta sinal clínico. A gente vai falar disso na patogenia, tá bom? Tá certo? Só pra lembrar vocês aí a questão da micro, que provavelmente não tem como a gente separar, tá? Bom, agora um pouquinho mais específico com relação à etiologia, os herpesírus, né, a gente vai ver como vocês viram lá na outra disciplina, tem uma variedade muito grande de espécies, inclusive subespécies. E além de subespécies ou tipos de espécies de herpesírus bovino, por exemplo, você tem ainda subtipos, tá? Então, o que vocês podem ver, estão classificados de acordo, obviamente, subtipos de acordo, não com hospedeiros, já que é bovinos, mas de acordo com a patogenia, tá? Geralmente a gente vai ver aqui, por exemplo, o herpesírus bovino tipo 1A, ele é o que seria o modelo relacionado ao herpesírus causador da rinotraqueíde infecciosa bovina, tá? Digamos assim, ele é o símbolo mais característico da enfermidade, é o causador, em 90 e poucos por cento dos casos, é o herpesírus bovino tipo 1A, tá? Então, ele vai causar problemas respiratórios, né, o próprio nome da doença, rinotraqueíde infecciosa, problemas reprodutivos e até quadros de conjuntivite, tá? Estão associados aí em bovinos. A gente vai ter outro subtipo, 1, 2, A e B, que estão exclusivamente relacionados à infecção em trato genital. Então, aqui, eles determinam exclusivamente problema reprodutivo, tá? Não estão relacionados a problema respiratório nem conjuntivite. E o tipo 1.3A e o 3B, eles estão associados ao quadro neurológico, que nada tem a ver com a rinotraqueíde infecciosa bovina, tá? Inclusive, já coloquei aqui pra vocês, que esse quadro neurológico é caracterizado, ou já foi classificado esse 1.3A e 1.3B, em herpesírus bovino tipo 5, que é o causador da encefalite herpética em bovinos, tá? Então, para o nosso estudo, que é importante aqui hoje na aula, a gente vai falar somente desses dois subtipos aqui, tá? 1A e 1I2, tá? 2A e 2B aqui também seriam. Tudo bem? A grande diferença é que o herpesírus bovino tipo 1.2, ele nunca vai estar relacionado a problema respiratório ou mesmo de conjuntivite, tá certo? Então, como a gente tem vírus, especificamente decorrência de toda adaptação hospedeiro, né? Já limitando a questão de infecções em trato reprodutivo, o foco da aula, obviamente, vai ser o problema reprodutivo, tá bom? Que, logicamente, é o que tem maior impacto econômico na produção, que tem maior importância aí na bovinocultura. Tudo bem? Dúvidas com relação à etiologia? Não? Então, dê uma olhada na perspectiva da prevalência da enfermidade no Brasil. De 8% a 82% dos rebanhos em vários estados brasileiros, essa é a prevalência de doença em rebanho. Então, se é uma prevalência muito alta em rebanho, nos animais você também tem uma prevalência muito alta. Em torno de 70% dos animais, isso daqui foi um estudo feito em 2009, tá? É estimativa de ter em torno de 57, dependendo do estado, até 133 milhões de cabeças são infectados por herpesírus bovino tipo 1. Então, o que significa? Imagina plantar um método, uma campanha aí de erradicação na enfermidade. Pronto, se erradicou toda a bovinocultura no Brasil também, né? Não tem condição disso acontecer, né? Logicamente que há medidas de controle, isso que se busca, tá? Plantando medidas de prevenção, tá certo? Então, né, falei pra vocês o problema reprodutivo é um grande problema, né? Com relação a isso, tá certo? Por que que você tem uma grande quantidade de animais infectados? Pra gente lembrar lá da micro também, né? O herpesírus é o grande problema dele com relação à característica de latência, né? Esse é o maior problema, né? Então, a questão da latência justamente é o que determina, que a latência, sempre lembrando, ela diminui muito a questão da replicação viral. Porém, o animal, dependendo da condição imunológica dele, ele tem uma reativação e geralmente essa reativação, ela é subclínica. O animal demonstra sinal clínico. O vírus, ele causa uma lesão que muitas vezes é imperceptível. E qual que é o problema disso? Quando ele volta à replicação, ele vai estar transmitindo de forma silenciosa o vírus. E isso faz com que pela gama, com diferenças aí de contato direto ou indireto, com várias secreções, ó, respiratórios, oculares, genitais, isso faz com que você tenha uma dispersão muito grande do vírus no ambiente, muito grande no plantel. Então, dessa forma, você facilita a transmissão. Não é à toa que a gente chega a esse tipo, esse grau de prevalência aqui. Tá? Muito alto. Parando, tá certo? Outra característica importante na questão da transmissão é a replicação ser muito rápido, o ciclo replicativo é muito rápido. Então, aqui em fase aguda, foi feito um estudo, onde há em torno, em secreção respiratória, que a gente vai ver na patogenia, que você tem uma hipersalivação, também um aumento de secreção nasal, a cada ml de secreção nasal, você tem em torno de 10 a 7 partículas virais. Isso é muita coisa, né? Muita coisa. Então, que pode evoluir muitas vezes, depende da fase aguda até o final, saindo um pouco, ficando mais crônico, aí em torno de 10 a 2, né? 100 partículas virais por ml, o que também é uma dose infectante considerável. Tá? Então, a facilidade de você ter a transmissão. Aqui é o problema que eu falei pra vocês, né? Da reativação da latência, que ele se mantém a sua transmissão na sua forma subclínica, né? Ou seja, de forma silenciosa. Então, o grande problema é isso daqui, né? O que você tem que controlar, muitas vezes, na produção, o que é ideal? Tem como você impedir que não haja, por exemplo, fonte de infecção, um rebanho? É muito difícil. Olha a prevalência de rebanho aqui, ó. A prevalência de animais soropositivos aqui. Significa o quê? Que o vírus, ele é circulante. Ele tá circulante, ele tá inserido na P4, tá? Então, geralmente, isso daqui acaba sendo uma grande... É muito difícil de você erradicar, não tem? Mas você tem como controlar. De que forma você controla? Só com vacina? Não. Quando é que o vírus, ele tem reativação na questão da latência? Quando você tem uma imunossupressão, que é causada por várias situações, né? Estresse térmico, estresse com relação à desnutrição, o que for. Né? Transporte, manejo excessivo, não adequado. Ou seja, que não estão boas práticas de produção, né? Com relação a isso. Então, impedir a reativação seria uma das principais formas aí também de controlar a doença no rebanho. Tá? Logicamente, a vacinação vem com um suporte muito bom pra isso também. Tá certo? Dúvidas com relação à epidemiologia, pessoal? Não? Bom, pois não. No caso, o mercado internacional, que desse uma barreira sanitária, vai ver o que aconteceria? Nível Brasil, a gente ia comer muita carne barata, falo de ser. Mas é impossível isso acontecer. Por quê? É, tá no mundo todo, né? Por quê? Porque, enquanto se você tiver Estados Unidos, se você tiver, digamos assim, países europeus, como Inglaterra, Espanha, França, que é endêmica essa enfermidade, jamais vai colocar. Né? Ou seja, porque geralmente o que pesa é o bolso. Imagina implantar, a menos que sempre a gente tá falando de vírus. Vírus, você não tem regra geral. A menos que aumente a patogenia, você começa a ter mortalidade, você tem que implantar alguma coisa, aí muda uma questão. Só que tratando-se de herpesírus, né? Isso daí é muito antigo, né? Nunca diga nunca que não possa mudar. Mas, assim, pela atual situação, jamais vai acontecer. Tá com relação a isso? Porque o prejuízo vai ser muito grande comercialmente, né? Então, daí que o povo vai arrendar pasto mesmo, vai plantar soja, vai fazer aviário, vai produzir frango. Né? Ou o povo, né? Suíno aí também, dependendo da situação. Mas que ia baratear a carne, ia. Ficar uma beleza aí. Tá bom? Pode, pode. A gente vai falar disso. Não, não, ele não vai causar infecção, o quadro clínico em geral. Mas, geralmente, ele pode ser, não são, não tem, não tem tecido permissivo a ponto de permitir a replicação. Mas, ele pode ser veiculador só, no caso do vírus, tá? Foi associado a isso. Bom, pessoal, só antes da gente entrar de vez em patogenia, tá? Tempo lembrando que a gente vai falar o problema reprodutivo, tá? Mas, logicamente, eu vou citar aí questões de qual que é o problema respiratório que determina o vírus e tudo mais, tá? Então, a patogenia, ela passa a ser, a gente vai, por forma didática até, a gente vai separar, a patogenia é totalmente diferente no animal, principalmente com relação ao problema reprodutivo, logicamente, num animal, numa vaca que é vazia e outra vaca que tá preenha. Ou que faça por manejo reprodutivo e outra não, né? Sempre lembrando, esse problema vai estar relacionado a propriedades que aplicam o manejo reprodutivo, tá certo? Bem, mas o que que tem em comum? Geralmente, a porta de entrada, a transmissão é por via oro nasal, né? Então, o contato com secreção respiratória, das mais variadas formas de transmissão, contato direto ou indireto com a secreção, indireto por meio de coxos, né? Por parte de água, de contaminação do pasto também, forrageira, muitas vezes fornecimento de concentrado, encosto coletivo e por aí a maior parte é isso, né? Transmissão, então via oro nasal, vírus inentro por meio da contaminação, direto ou indireto aí, dependendo, tá? E entra em contato na mucosa nasofaringe e dependendo da situação, logicamente, você tem a via de transmissão venérea também, tá? Entra em contato pela mucosa vaginal. Então, a porta de entrada geral, a via geralmente é a via oronasal, mas você tem também porta de entrada também por via genital, tá? Entra em contato na mucosa, justamente na mucosa nasofaringe e na mucosa genital, é que você vai ter o primeiro etapa de replicação do vírus. Então, são as células permissivas ali da mucosa, desses dois tratos, que tem capacidade, onde o vírus encontra capacidade, condições de se replicar. Se replicando, ele vai aumentar a dose infectante, vai aumentar a quantidade, vai saturar de vírus. Isso vai fazer com que ocorra o primeiro grau de viremia. Só que, se a gente for lembrar lá da micro, um dos processos de o vírus ter uma replicação muito culta, o nível, a quantidade de vírus produzido em uma célula é muito grande. Então, grande parte dessas primeiras partes de replicação, você vai ter o quê? Lesão daquele tecido. Então, imagina o vírus, ele causando, se replicando na célula de mucosa nasofaringe, determinando uma inflamação naquele local, pela decorrência da destruição desse tecido. Então, logicamente, o animal aí vai começar a apresentar sintomas de um problema respiratório, principalmente em trato superior. Ele vai começar a ter congestão local, excesso de secreção, como a própria questão também, além da destruição celular, que vai aumentando o líquido, que vai eliminando na via nasal, você tem o próprio epitério, que vai ter uma grande secreção do muco na tentativa de expulsar o agente. Então, aumento de secreção, lesões vesiculares e erosivas na mucosa ali também, e isso acaba determinando, logicamente, o aparecimento de sinais clínicos. Ou seja, daqui a uma fase aguda da doença, tá certo? Congestão local, secreção, lesões vesiculares e erosivas, a gente está falando de trato respiratório, mas também na mucosa genital. Então, você pega animais, vamos colocar vacos, como também machos, que vai causar também lesão em mucosa peniana também, vai ter uma grande quantidade de muco, secreção, corrimento, coso, vulvaco, também peniano, e lesões vesiculares, que uma vez elas se rompem, liberando o vírus e também vai causar a lesão erosiva depois. Que pode propiciar a infecção secundária. Bacteriana, geralmente. Isso acaba agravando mais ainda o quadro, tá certo? Então, isso acaba caracterizando uma infecção aguda, que, logicamente, isso é muito mais fácil de perceber. Então, proprietário, mas percebe-se quando ocorre o quê? Quando você tem a lida direto com o animal, em propriedades que aplicam o manejo reprodutivo, muitas vezes vai palpar o animal, vai analisar o animal, você vê o animal com corrimento, com inflamação vulvar, você vê o animal aí com lesões. Então, isso acaba determinando um quadro mais fácil e perceptível, do proprietário fazer o quê? Isolar aquele animal dos demais, ou aplicar medidas aí de prevenção. Como se fosse a infecção do celoso? Exatamente. É isso que eu quero que vocês tenham ideia. O que é importante, gente? Só fazer um parênteses aí, quando a gente fala das doenças reprodutivas. Que vocês consigam distinguir, por meio de patogenia, principalmente história clínica de uma propriedade, ou do caso reprodutivo, que a gente vai ter, qual é a suspeita clínica? A gente vai falar de quatro enfermidades, são as principais, brucelose, lepto, BR e BVD. O que elas têm em comum? Tudo bem, o problema é reprodutivo, só que o que muda? A patogenia, a história clínica, o grau de questão de transmissão, se foi aplicada vacinação ou não foi. É isso que é importante vocês interpretarem numa questão dessa. Tá certo? Lógico, conhecendo cada particularidade de cada uma, mas também vendo no aspecto macro, não micro. Isso é o que é importante. É a forma que vocês vão ver, por exemplo, nas disciplinas futuras, que é clínica, cirurgia e por aí em diante. Vocês vão ver o aspecto macro, daí vocês vão pegar todo o conteúdo de quais os possíveis agentes causadores, infecciosos, parasitórios ou não infecciosos. Dessa forma que vocês vão ver. Diga. Você pode ser sexualmente transmissível? Pode, pode. Eu falei para vocês. É na mucosa que o vírus está se replicando. Então, você pega o macho, a mesma coisa que eu coloquei aqui, que tem lesões vulvares e tem também lesão peniana. Tanto mucosa vulva, vaginal, como também peniana, são, apresentam tecido permissivo, célula permissiva ao vírus. É o IBR. É a infecção. Pode ser? Pode ser também. Pode agravar. Então, o que foi o resultado dessa primeira replicação nessas mucosas aqui? Secreção, aumentando o título viral no animal e, logicamente, isso favorece a secreção. Vai aumentar a secreção, é mais vírus sendo eliminado para o ambiente, contaminando aí de forma direta e outros animais por meio de contaminação com pastos, aquilo que a gente já falou. Tá bom? Além disso, depois de aumentar o título viral, o que vai acontecer? Olha aqui onde o vírus. Ele vai perganhar todo o organismo do animal. E se a gente lembrar lá novamente, quantas vezes eu estou falando isso, né? Da micro veterinária, o vírus se espalha em todo o organismo. E também vai para terminações nervosas, em decorrência dessa viremia. Qual que é a grande diferença com relação ao teu sistema nervoso e os outros sistemas? Você tem barreiras, inclusive, que diminuem até a questão de fiscalização da própria resposta imune do animal. Então, esses vírus, geralmente, vão estar localizados em neurônios e são nesses neurônios o local que eles vão entrar em processo de latência. Isso daqui, gente, que a gente viu no caso de infecção aguda, logicamente, o vírus, ele está sendo apresentado. Ele está induzindo uma resposta imune. Que durante a infecção aguda, quanto maior o estrago, maior vai ser a indução de uma resposta imune. E é uma etapa que é autolimitante no animal. Eu vi, como eu falei para vocês, um organismo viral, ele não tem propriedade de integrar, se não tem integrar DNA em células-mã e por aí em diante, não tem como manter, ele se perpetuar em tecidos, ali facilmente detectados pelo sistema imune. Eles são destruídos, destrói-se a célula, por resposta imune celular. O problema está aqui. Então, o que vai acontecer? Você tem todo o mecanismo lá, indutor de expressão gênica, inclusive do vírus, que vai fazer que nessas terminações nervosas o vírus entre em latência. E aí é o problema. Você acabou a resposta, você acabou com a infecção aguda. O que esse animal vai aparentar para o produtor? Saudável. Sem qualquer restrição, para ele ser incluído em qualquer forma de manejo, comercializado e por aí em diante. Ou seja, fica uma infecção silenciosa. O vírus, ele continua se replicando, só que de maneira muito baixa ou quase nula. Então, aqui é o grande problema. Porque a partir do momento que ele é infectado, a viremia é tão grande desse agente que faz com que ele atinja terminações nervosas, menor fiscalização para a resposta imune. E quando elimina de todos os outros tecidos, permanece vírus ali nos neurônios. Resultado, com o aumento da imunidade, da questão também de segundo mensageiro, interpretação por parte do organismo, e fazem com esses vírus, expressem lá o gene late, e entre na sua forma circular do genoma, permanecendo em latência. Ou seja, diminui bastante a replicação. Se o animal está livre de ter uma outra infecção, outro quadro agudo? Não. Basta um mecanismo de imunossupressão para o que antes o vírus está em infecção latente, ele voltar a ter uma reativação da infecção. Então, aqui várias situações que eu falei para vocês, a questão da imunossupressão. Então, pode ser de diferentes casos com relação a isso. Diferentes fatores, principalmente fatores externos. em relação a isso. Reativou a infecção, e aí? O que pode acontecer? De novo, infecções de mucosa, que aparentam novamente, de novo, o quadro de vulvovaginite, balano post-it, por aí em diante. Problema respiratório. Nessas mucosas aí. A decorrência da viremia ser muito alta. Consequentemente, você vai tendo o quê? Uma recidiva desses casos. A mesma situação. E aí, aumenta mais uma vez a excreção viral, aumentando a transmissão, e consequentemente a prevalência, aumentando a incidência, no caso, na propriedade. Tudo bem? Aumento por meio de secreção nasal, principalmente, em decorrência de toda a característica, a fisiopatologia do trato. Tudo bem, gente? Dúvidas? Isso daqui, geralmente, quando você tem o processo respiratório. Então, você tem todo esse ciclo, o que vai permitir? Ele vai manter aqueles animais sempre infectados e sempre fontes de infecção. Ou seja, a doença vai ser mantida no rebanho, você vai ter reativação, geralmente é dificilmente detectada. Por quê? Ela acaba ficando mais curta. Durante a primeira infecção aguda, não foram estabelecidas uma resposta imune contra esse vírus? No estabelecimento da resposta imune, o que perdura? Células de memória, produtoras futuramente de anticorpos. Então, ou seja, durante a reativação, você já vai ter uma memória imunológica daquele agente. Mais rapidamente, você vai estar tendo o quê? A liberação de anticorpos neutralizantes e, geralmente, a infecção acaba ficando até imperceptível ou com sinais clínicos mais brandos ainda. Vai ser percebido pelo proprietário? Não. Dificilmente, talvez. Tá certo? Então, sinais clínicos mais moderados. Então, com isso, vai aquele animal vai sendo mantido na propriedade e por aí em diante. Tá certo? A secreção também, professor. Dá para fazer um diferencial no diagnóstico? Uma mais no código? Não. Esse que é o problema. A gente vai ver BVD, tem a mesma questão da secreção. Bolzinho. A mesma coisa. Além de agentes bacterianos também que podem estar envolvidos. Mas não relacionamentos... Ah, necessariamente é problema reprodutivo. Problema de trato respiratório. Muitas vezes é pasteurelose. Infecções por outros vírus também. Você tem o vírus do parainfluenza bovina. É a mesma coisa também. Ou seja, entra em uma gama de agentes que você tem que incluir em um diagnóstico diferencial. Tá? Tudo bem? Afetando o trato respiratório, o que a gente vai ter? A rinotraqueíte infecciosa bovina. Então, é muito comum. Muitas vezes, a primeira vez que você está entrando em contato com a doença, você vê rinotraqueíte. Tá, problema respiratório. O que isso tem a ver com problema reprodutivo? Tá? Ou seja, é um complexo de enfermidades no qual, dependendo da situação, categoria do animal, dependendo do estado fisiológico do animal, ou seja, pega uma vaca preen ou uma vaca que não esteja preen, ela pode ou não pode manifestar outros sinais clínicos que fogem do problema respiratório. Que é esse o nosso maior problema. Que é o foco da aula de hoje. Tá bom? Não, vamos falar isso pra você. Sempre lembrando que o vírus causador da rinotraqueíte infecciosa, lembra? Era subtipo 1A. Também pode causar infecção reprodutiva, em trato regenital, como também conjuntivite no quadro. Que também é muito agudo, muitas vezes é imperceptível. Tá certo? Que pode ser, inclusive, conjunto ao problema respiratório. Tudo bem? Então, o animal que apresentou esse problema respiratório, que sempre lembrando que numa segunda incidiva acaba sendo menos perceptível o produtor, sem entrar em contato, né? Se colocar, incluir ela numa região reprodutiva, como uma vaca receptora, por exemplo, ou inseminação artificial, uma série de outros fatores, ela pode vir apresentar o problema reprodutivo. Tá? Por quê? Porque ela está brigando o vírus. Ela está infectada. Ela é uma vaca herpética. Tá? Em relação a isso. Tem problema a rinotraquente infecciosa bovina? Não. Tá? Com relação o quê? A produção, com relação a mortalidade, isso não vai apresentar nada. Então, muitas das vezes, esse é o grande problema, não dá muita importância em decorrência o quê? Do baixo prejuízo econômico que determina. Tá? Então, a morbidade é muito alta. Então, geralmente, quando você tem um animal infectado, onde não é feita uma vacinação no rebanho, a prevalência pode chegar a todos os 100% naquele rebanho. E outra, numa rapidez muito grande. Né? Num espaço de tempo muito curto. Devido à facilidade de transmissão, produção do vírus, a questão da latência e tudo mais. Tá? Ausência ou baixa mortalidade? Muito difícil isso acontecer. Geralmente, é com um fator com agente com infecção secundária, bacteriana, decorrência da imunossupressão. Que não diretamente causada pelo vírus. Tá? O vírus seria aí um fator inicial de destruição do epitélio, no qual agente infeccioso, outros virais, inclusive bacterianos, se aproveitam, os agentes oportunistas, e acabam determinando aí a morte. Mas, logicamente, são animais altamente imunossuprimidos. Tá? Que estão relacionados a isso. Tá bom? E o curso Recuperação Rápido também, que aí isso acaba diminuindo a detecção. Oi, Juanil, digo. Não, não. Sempre lembrando, rinotraqueíte, você não tem infecção crônica. Infecção crônica é aquela que os sinais clínicos perduram muito tempo. Mas, mesmo assim, ele não tem propriedade de causar neoplasia. Se for em relação ao agente infeccioso, não. Só que se lembrar quais são as causas de uma neoplasia, se a gente for colocar o pé da letra, radical, todo processo inflamatório você pode ter um caso de neoplasia. Então, pode ter a contencilógica. É muito difícil, decorrente de animal para animal, de genética e tudo mais. E se o genético vai estar causando lesão aí, não tem propriedade eucogênica nessa questão do vírus, nenhuma. Não tem possibilidade nenhuma, não. Tá? Porque esse período de latência é muito... É, ele fica de forma silenciosa. A célula, ela permanece com o seu mesmo metabolismo, a mesma coisa. Sempre lembrando que a latência é sistema nervoso. O que vai acontecer aqui no caso de aparecimento de novas células é o processo de reptilização do tecido, da mucosa, normal. Mas normalmente o demônio, né? Do demônio? No sábado. O que vai depender? Do sistema imune. Se tem um fator... Se é um fator externo desencadente de um estresse muito grande que determina que você não mantém uma imunossupressão praticamente contínua, ele vai ficar destruindo. Ele vai ficar destruindo. Mas aí é um processo de reptilização. Ele não entra em latência, né? Nesse caso. Nesse caso, uma destruição contínua. O imunidade baixa, que favorece na perguridade? Não. Muitas vezes... Não necessariamente em decorrência da destruição do vírus. Isso quero deixar bem claro. Ah, daí você pode ter. Não sei. Mas não foi descrito até hoje nenhum caso relacionado, né? Diretamente, indiretamente. O animal não superfície está aqui, se ele tem uma neoplasia, ele já morreu. Não está distância, certo? Ah, sim. Exatamente. Para chegar a esse ponto, tem uma imunossupressão, é exatamente isso. E olha os sinais clínicos aqui do quadro respiratório. É muito inespecífico. Febre, nem se fala, né? Depressão, justamente, o animal apático, né? Em decorrência de toda a lesão, tá certo? Então, anorexia, dispineia, taquipineia, né? Dificuldade, aceleração da ventilação também, no movimento ventilatório. Tosse, descarga nasal serosa, né? Muito grande. E aqui é o problema, né? Que eu já falei para vocês, infecção secundária. Tem uma infecção secundária com o sistema respiratório. Ele pode, o vento do contempo, manifestar o sistema respiratório público? Pode, 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 pode. Tá certo? E até a causa de conjuntivite também aí, tá certo? Sempre lembrando, a viremia é muito grande. Inclusive, pode estar associada à anomalia morfológica funcional em sêmen, por exemplo. Então, muitas vezes, você pega lá um doador, né? Um de sêmen, malta genética e do mais, é infectado. O vírus, ele pode estar relacionado na espermatogênese também. Tá? Inclusive, em fêmeas, ele está relacionado a quadro de infertilidade também. Tá? Aqui, né? Então, a descarga serosa, a inflamação, aqui o quadro, a glote. Então, notem que toda a laringe aqui, bastante, né? Hiperêmica aqui, inflamada. Tá? A descarga nasal bastante característica. O quadro de conjuntivite também associado, né? Inflamação. E aí, é o que eu falei para vocês, né? Pode estar relacionado, apresentando a forma respiratória, esse animal está infectado. Então, se ele vier a ter uma gestação, muitas vezes, esse vírus que estava em aspecto de latência, sempre lembrando que a gestação é necessária, uma manutenção, um gasto de energia por parte do animal muito maior, né? E sempre lembrando que a etapa de gestação, muitas vezes você também, muitas vezes não, toda vez que você tem uma queda de imunossupressão, mas é fisiológica, né? Para fazer o sequestro de anticorpos e tudo mais para a formação do colostro. Isso pode ser um fator desencadeante da reativação do vírus. Tá? E pode desencadear aí o processo que é o grande problema, que é o quadro de aborto. Tá? Bom, então, geralmente está associado a animais jovens, decorrência da imunidade mais baixa, estresse, aglomeração, ou seja, são os fatores externos mais comuns relacionados à reativação do vírus. Tá? Aqui é o grande problema, né? Então, o que eu falei para vocês é que podem estar associados, até para manter o quadro clínico um pouco mais duradouro. Tá? Bactéria, como pastorela, né? Que sempre está aí presente nos casos, mas também pode ser a porte de entrada para outros vírus. Inclusive, esse daqui que a gente vai falar mais para frente, que é o vírus da diarreia viral bovina. Tá? Que tem característica imunossupressora também. Então, é muito comum a gente conseguir ver, observar que animais infectados por vírus da diarreia viral bovina ou pelo BR, tem infecção de ambos os vírus. Isso acaba facilitando. Tudo bem, o BBVD já é flavivírus, não tem nada a ver com latência, nada com isso. Mas é um fator desencadeante para a infecção pelo BBVD também. Tá? O vírus da parainfluenza bovina tipo 3 e o vírus respiratório sensicial bovino. Né? Também é muito comum, apesar de já ter vacinas e tudo mais. Tá? Pode ser agentes aí envolvidos no mesmo quadro da rinotraqueite. Tá certo? O problema é respiratório, como a gente está falando. Tudo bem, gente? Dúvidas com relação ao quadro respiratório? Sem dúvidas? Bom, vamos lá. Levando em consideração agora a situação, né? O quadro clínico do animal. Então, numa fêmea prene. Ou seja, uma fêmea que nunca, né? Ou seja, uma prene, mas é soronegativa. O que significa isso? Que ela nunca foi exposta ao vírus. Ela não tem, não é infectada e não apresenta o vírus lá em mesmo que seja de forma latência. Tá certo? A primeiro momento, né? Um animal, que eu falei pra vocês. A porta de entrada com relação à patogenia, até a primeira replicação em viremia, é igualzinho o que a gente falou do quadro respiratório. Não muda nada. Então, essa replicação primária vai aumentar o título viral no animal, vai fazer com que esse vírus seja eliminado em grande quantidade. Ô gente, aqui, pra cá, tá? Vai eliminar em grande quantidade do animal, vai causar lesões, ou seja, na mucosa, na porta de entrada. Tá? O grande problema é quando a fêmea tá prene. Por quê? Isso, isso já é um fator desencadeante pra que o vírus se mantenha ali replicando, tá? E se for, né, esses dois vírus, especialmente esse daqui, o vírus tipo 1, 2A ou 2B, ele vai ter propriedade de replicação na mucosa nasofaringe? Não, ele só tem propriedade de replicação em células da mucosa genital. Então, o quadro respiratório, que muitas vezes é um aleta pro produtor, não vai apresentar esse quadro agudo. O produtor, ele já vai observar problema de infanção em mucosa genital, em problema já reprodutivo, especificamente reprodutivo. Tá? Com relação a isso. Pois não? Tem, tem. Vou passar e falar isso pra você. Tá? Além disso, né, depois do processo de latência, você tem a passagem, justamente, da mucosa genital, do trato reprodutivo, sempre lembrando, né, e todo mundo sabe isso daí, que quando você tem o quadro de infanção, obviamente, o trato reprodutivo é todo modificado, tem todo um desenvolvimento, com isso você tem maior vascularização, você tem maior desenvolvimento do órgão e, consequentemente, maior aporte, né, pro vírus permanecer naquele órgão. E faz com que, inclusive, células de todo, né, células placentárias, inclusive o próprio feto, se apresentem em células permissivas ao vírus. Então, o vírus antes, ele só estava se replicando na mucosa genital, o que ele vai ver num quadro de gestação? Ter outros tecidos apresentando outras células que o vírus, ele pode se ligar, penetrar, ou seja, determinar todo o ciclo replicativo dele. Tá bom? Então, o feto, aquele, passa a ser, né, digamos assim, um produto de apresentar os tecidos, células que aumentem ainda mais a viremia. E qual que é o grande problema com relação ao herpes vírus? O ciclo replicativo rápido, a produção maciça de vírus numa célula, e o maior problema é o quê? A destruição que esse vírus causa nessas células. Tá replicando no feto, o que ele vai causar nesse feto? A destruição, inclusive, de tecido placentário. Destruiu o tecido placentário, o que que acontece? Aborto. Tem condição de manter uma gestação? Com destruição desse tecido? Não. Tá? Frente a isso, os resultados são, geralmente, abortos. Tá certo? Uma vaca preen que foi infectada durante a gestação. Tá certo? Não importa aí a questão do período de gestação setece inicial, médio ou final. Tá? Geralmente, os abortos aqui estão relacionados a tecido inicial. Tá? No começo da infecção. Geralmente, o tecido final, você já tem um desenvolvimento maior do epitério, você tem maior, digamos assim, entre aspas, proteção, né? Do feto... do feto ao vírus. Tá? Isso, malformações. Tem toda aquela questão também do PI que a gente vai falar. Tá? Então, geralmente, os resultados são abortos. Tudo bem? Bom, é... bom, então o que que eu falei pra vocês? Qual que seria a porta de entrada entre, né? Como exemplos aí. Então, o contato. Sempre lembrando que não é só fêmea o problema aqui. Igual que a gente tá falando da brucellose, né? Igual que a gente falou que é fêmea, logicamente, é o mais acometido, tem maior importância. Mas o problema também aqui é em macho. Sempre lembrando que o vírus, ele tá relacionado à espermatogênese também, né? Então, ele pode ser transmitido tanto pelo sêmen, como também o quê? Pela mucosa. Ele tá se replicando na mucosa peniana. Como também pode ocorrer infecção inversa. A fêmea importadora do vírus, onde o vírus tá sendo replicado na mucosa vaginal, na mucosa vulvá, pode ser transmitido pro macho no caso de cobertura. Tá certo? A inseminação artificial tem um papel, animais, apesar da constante evolução da tecnificação, e até pela questão também do perfil sanitário, os animais são submetidos a coleta, e tudo mais, pra doação doador aí, você tem maior controle. Logicamente, você tem estado negativo que o animal não tem, não é infectado, é soro negativo, pra colocar ele num banco de seme, e, obviamente, aí apresentar maior, né, até valor com relação ao seme, né? Mas o que pode, muitas vezes, ser feito é a impropriedade. Você nem tem controle, muitas vezes, da doença, nem faz vacinação, que você vai inseminar próprios animais, né? O próprio plantel. Isso você não vai ter o controle, você faz ali a coleta e insemina. Já que é uma prática muito comum também, bastante difundida. Não só, né, pessoas que têm um grau de conhecimento técnico também, e o que não tem também, tá? Então, a transmissão é contato mucosa por essas secreções. Então, o seme, como também as secreções ali, né, da própria mucosa vaginal, mucosa peniana, apresentam o vírus, tá? Sempre relacionado a isso. O que pode variar muito de um animal pra outro? É isso daqui, como qualquer doença, tá? Que é o período de incubação, desde a entrada até o aparecimento de sinal clínico. Onde o período de incubação é altamente variável? Em que situações? Você tem um animal com sistema imune competente, ou seja, ele é imunocompetente, você tem o status fisiológico perfeito. E se for uma vaca vazia, que não tá preenho? Não pode perdurar ainda mais o período de incubação? Pode. Você tem um sistema reprodutor, por mais que ele consiga se replicar ali na mucosa vulvável, mucosa vaginal, mas geralmente ele pode, inclusive, até ter quadros assintomáticos enquanto o vírus tá se replicando. Estão entendendo isso? A variedade que você tem com relação à período de incubação? Só que após o período de incubação, né, quando você tem uma viremia e infecção, dependendo do trato, né, da mucosa e do trato genital, você começa a ter, obviamente, as lesões de congestão, da mucosa, secreção, que aí, no caso, a gente tá falando, né, de mucosa vulvar e também vaginal, você vai ver, né, o animal com a vulva hiperêmica, edemaciada e a formação de vesículas, né, que no início você tem a formação de vesículas, de bolhos ali, né, na mucosa, que depois vão postular e formar a lesão erosiva na mucosa. Tá certo? Tá? Frente a isso, além de esses sinais específicos do trato reprodutivo, febre, anorexia, depressão, infecções secundárias, na ocorrência de gente tá falando de mucosa, porta de entrada, infecções bacterianas, também uma série de fatores, tá? E, logicamente, você tem lesões ali na mucosa, né, vulvar principalmente, vai causar uma dor desse animal, né, então, muitos dos casos até, pode ocorrer até retenção de urina, porque toda vez esse animal vai urinar, ele vai sentir dor, então, isso é, quanto menos urinar, pra ele é melhor, né, então, pode ter essa retenção de urina, propiciando até infecção aí, no caso de cistite, infecção urinária, por bacteriana também, tá bom? Então, é esse quadro agudo relacionado à infecção vulvar, a gente dá o nome de vulvovaginite, ou seja, inflamação de mucosa vulvar e vaginal, pustular pela apresentação do tipo de lesão ali, né, das feridas, que são pústulas, e, logicamente, de origem infecciosa, então, por isso, é vulvovaginite pustular infecciosa, tá? Bem, o quadro, digamos assim, clínico, tá bom? Que também pode ter concorrência aí do nome da enfermidade, tá certo? Então, vocês estão vendo que o único agente, logicamente, aqui o 2B que é específico, mas se for um 1.1, tá? Ele tem capacidade de causar problema respiratório e problema genital, além de conjuntivite. Então, isso, a gente significa o quê? Que é uma síndrome. São várias formas de apresentação clínica, decorrentes de vários tipos, inclusive, de patógenos. Ah, não só do herpes virum, a gente vai falar do BVD, a gente vai falar da, né, já falamos da brucelose, mas você também tem a LEP. Tudo bem, a brucelose não causa uma inflamação, né, ali na mucosa, mas tá, relacionada ao problema reprodutivo. Então, dessa forma, a gente chama de uma síndrome reprodutiva, tá? Envolve vários fatores em relação a isso e diferentes apresentações clínicas também. Ok? Alguma dúvida com relação a essa patogenia na fêmea? Né? Então, você vai ter mucosa hiperêmica. Olha aqui, ó. As vesículas aqui, ó. Formando que depois se rompem, você já tem lesão erosiva aqui, ó. Logicamente, essa vaca aqui, ela não vai aceitar uma cobertura natural. Na inseminação, não trocar a língua, pode transmitir? Pode, pode, com certeza. Você tá tendo contato com secreção? Principalmente quando é prato, que parece que só usa uma. É. Então, você tem um animal, que aquilo que eu falei pra vocês, às vezes pode estar ainda no início da infecção, que não estabeleceu o quadro clínico agudo. Mas você já tem secreção viral naquela mucosa. Então, o contato, ele vai ser um veiculador, levar a secreção, o vírus que tá na secreção de um animal infectado, para um animal sadio. O ideal, logicamente, é trocar a luva. Né? Aqui seria a mucosa que eu falei pra vocês, hiperêmica, tudo mais. Não, não. Isso daqui é aumento da secreção vulvar e vaginal. Aqui, você tem o aumento da secreção vulvar e vaginal, só que tá vendo que é um aspecto mais seroso, mais claro. Mas isso significa infecção. Você tem aumento da produção de secreção, da secreção vaginal já é sinal característico. E por que você tem esse aumento? Em decorrência da lesão, da própria defesa do epitério mucoso ali. Tá? Imagina a dor desse animal também. Eu tenho ali, tanto a questão da urina, uma monta natural, ela vai negar. Não vai conseguir estabelecer uma monta natural ali. Tá? Tudo bem, gente? Dúvidas com relação à fêmea? E machos? Né? Estão fora? É a mesma situação. Logicamente que muda o trato reprodutor. Então, dessa forma, a entrada, pode entrar na mucosa genital. Então, esse animal levado pra cobrir uma fêmea que tá no início de infecção, muitas vezes você tem secreção, ela tá expulsando. Então, o contato mucosa, mucosa, você tem a transmissão do vírus pro macho. Tá? E é justamente ali que você tem aí a transmissão. Então, o contato mucosa com as secreções, fômitis, igual que eu falei, seminação artificial. O Valdemar deu um grande exemplo, que é a questão também de seminação artificial. Você passar, logicamente, de fêmea pra fêmea. Né? Mas pode estar associado. Utilização, por exemplo, em machos. Né? De você pegar, por exemplo, vagina artificial. Você utilizar na coleta de seminação artificial. Pode ser, né? Um fator desencadente, a transmissão entre machos. Tá? E, logicamente, o mecanismo da cobertura natural. Tá? A monta natural aí. Então, da mesma forma que vê na fêmea, a questão do período de incubação, fatores externos, encadiantes, toda aquela questão, né? E sempre lembrando aqui, né? O problema respiratório também é visto em machos. Tá? Se for pelo vírus, todo aquele mecanismo de latência que a gente falou, se encaixa também aqui. Tá? Então, logicamente, mudou o trato, você vai ter inflamação de mucose e altamente secreção. Então, aumento de mucosa peniana, né? Aumento de inflamação de mucosa peniana. Também pode estar envolvido prepúcio. Tá? Muitas vezes a inflamação do prepúcio, ela é tão grande que impede até a esterilização do pênis. Tá? Vesículas, pústulas e úlceras ali em mucosa peniana e também em prepúcio. Inclusive, esse animal, ele vai recusar a monta. Pela dor, pela toda lesão que você tem no epitélio ali. Inclusive, essas lesões podem determinar a hemorragia, que é o que a gente viu naquela secreção também na fêmea, de uma secreção mais escura, mais avermelhada. Tá certo? E vai recusar a monta no textilização do pênis, escorrimento prepucial também pode ter. E, logicamente, aí você vai ter uma infecção também, pustular, só que agora, infecção, tanto na mucosa peniana, né? Como também no prepúcio. Então, a gente vai chamar de balanopostite. Tá? Pustular infecciosa. Tudo bem? Dúvidas com relação a essa quadro clínico? Vocês? Certo? Bom, assim como todo o quadro agudo, como também infecções vulvares, como também infecção genital, né? É, embalanopostite, a infecção também mucosa peniana, a regressão é rápida. Se for ainda um caso de recidiva, de reativação em decorrência do processo, né? Da latência do vírus, essa regressão vai ser mais rápida ainda. Muitas vezes passa até imperceptível. Tá? Se esse animal não é submetido ali a um manejo reprodutivo, igual a alguma. Tá? Mas mesmo assim, qual que é o problema disso daqui? Ele vai estar eliminando o vírus. Ele está liberando. Sempre lembrando aqui que você tem, é, é... Coloquei aqui, ó. O corrimento prepucial. Muito vírus sendo eliminado no ambiente. Tá? E a cura clínica em torno de 10 a 14 dias pós-infecção. Então, você pega um animal que ele não é submetido ao manejo, ou seja, ele não vai estar sendo observado, principalmente relacionado ao trato reprodutor. Ele vai ser o veiculador do vírus dentro da propriedade. Tudo bem? Lógico, daqui é muito mais fácil observar, controlado, enquanto esse animal é submetido à inseminação artificial, né? Transferência de embrião, por aí em diante. Tá? Qualquer parte de manejo reprodutivo. Seja ele mais tecnificado ou não, a própria monta natural. Ele vai observar, vai ver, vai recusar. Isso já é um fator de chamar a atenção do produtor. Tá? Do médico veterinário também. Tudo bem, gente? Dúvidas? Em relação à patogênia e à forma genital? Tá? Então, aqui só a lesão que eu mostrei pra vocês. Inflamação. Tanto em prepúcio, como também em pênis. Aqui também, aqui é uma foto mais antiga, né? Em preto e branco. Mas, onde você tem essas áreas aqui mais claras, justamente são as vesículas que formam, né? Então, logicamente, se anel, quanto maior a inflamação, você vai ter maior dano. Em decorrência, maior dano aí também. Tá? Aqui também, a inflamação é o ponto de você ter todo acometimento já de pênis. Tá? Bom, né? Aqui é a parte que os alunos ficam peda-vidas comigo, mas justamente de uma forma mais reduzida, tá? Da patogênia aqui, que é o que a gente viu até agora, né? Que é os quadros, tanto respiratórios como também reprodutivos. Então, aqui a gente dá uma ideia que a forma de transmissão e decorrência de toda aquela replicação primária, ela é a mesma coisa, tanto para a parte reprodutiva como para a respiratória. Tá? Quando Deus está alojado nos danos, ele é a mesma coisa que... Não, não. Ele está na forma silenciosa. É justamente o processo de latência. Ele vai estar presente ali no sistema nervoso. A gente está falando de herpesvirbovino tipo 1, que é um alfa-herpesvirine. Então, geralmente, é nervo facial e nervo sacral. Tá? Que pode estar relacionado. Logicamente, para o animal que ele entra em contato com o vírus e a parte de entrada é via genital, a maior parte do vírus, ele vai estar em latência, logicamente, no gânglio mais próximo. Né? Geralmente, é o nervo sacral. Tá? E a mesma respiratória, se é via oral, ele vai estar mais presente no nervo facial. Tá bom? Só que, após uma reativação, e sempre dessa forma, no início mesmo do processo agudo, a infecção, a... Digamos assim, a replicação do vírus, ela é muito grande, a viremia é muito grande. Então, inclusive, você pode ter nos dois nervos, tanto sacral como facial, especialmente nervo trigêmico. Tá? É um dos principais aí. Gente, alguma dúvida com relação à patogenia na infecção? Não? Não tá joia. Vamos lá para diagnóstico. Diagnóstico clínico. Você fecha o diagnóstico quando você vê um caso de aborto? Não, pelo conteúdo que a gente teve até agora, e a brucelose. Né? Problema reprodutivo. Né? O quadro de vulvavaginite, o quadro de balanopostite. Fecha? Não, você tem agentes infecciosos, até não infecciosos também. Né? Por exemplo, um trauma, que seja o estabelecimento ali de uma monta natural, de uma inseminação, de uma palpação animal, muitas vezes, você tem uma lesão vulvada, dependendo da situação ali, o tronco, o impacto de contenção, você pode ter lesões ali. Né? Lógico que não, postulares a ponto de tomar todo o epitélio. Mas você tem um grande problema. Então, a suspeita de BR, tem, muitas vezes, é em decorrência do diagnóstico clínico, pela visualização do quadro de vulvavaginite, no quadro de balanopostite, no quadro de aborto, ou até trato respiratório. Só que trato respiratório entra ainda em uma causa muito maior de agentes concomitantes de infecções juntos do que o problema reprodutivo. Tá bom? Então, o que tem que ser levado em consideração? O histórico da doença na propriedade. Tá? Até faço um parênteses aqui, para falar com relação, de que forma isso é importante, até a gente passar aí, para avaliar a turma, com relação à sinine reprodutiva, que é muito importante vocês darem ênfase na questão do histórico. Tá? Nada, vocês não vão conseguir nada, inclusive, o profissional de vocês, quando vocês forem, quem é a pessoa que vai fazer, trabalhar com reprodução, que é um dos grandes atrativos na área da medicina veterinária, com assistência, ex-propriedade e tudo mais, né? Jamais vocês vão colocar a IBR num único patamar, numa única suspeita clínica, né? Então, colocar somente, ah não, vamos identificar, o vírus identificou, o vírus significa que é o causador daquele problema reprodutivo? Não. Tá? Isso não significa que você tem outros agentes que podem tanto causar maior severidade naquele quadro, como também podem ser até os determinantes. Então, a detecção, muitas vezes, de um agente, por método laboratorial específico, até uma biologia molecular, não exclui outra possível causa. Então, muitas vezes, você pode ter um rebanho, né? Que não é vacinado para a IBR, mas é um rebanho fechado, que mal tem problema reprodutivo e de uma hora para a outra começa a ter problema reprodutivo. Você vai descartar brucellose, BVD e até lepto? Não. Você vai ter que analisar a característica da propriedade, o histórico da propriedade, se já teve ou não teve casos de aborto, que fase que foi. Então, isso é muito importante. E até dados em relação a... Os animais, eles são mais ou menos septíveis a cada infecção. Ah, implantou uma vacinação de brucellose, já é feita há muito tempo. Diminui a chance de ser brucellose? Diminui, mas não exclui. Se teve a compra de animais novos, então tudo isso tem que ser avaliado. Então, quando a gente fala de doenças, principalmente em produção, o diagnóstico laboratorial, apesar de... Tirando, né, brucellose, igual que a gente falou, que é obrigatório, muitas vezes, o diagnóstico laboratorial para emitir um parecer sanitário do animal, no caso de BRBVD, você não tem legislação. Lépto, você não tem legislação por trás disso. O diagnóstico não é obrigatório. Tá? Então, isso acaba dificultando ainda mais o acesso a esse tipo de diagnóstico e até oferta desse tipo de técnica para o produtor, né? E médico veterinário também. Certo? Então, é muito importante. Não é que a gente está falando doença infecciosa de vírus, que a gente não vai excluir todo o aspecto clínico também. Né? A gente não tem aquilo. Quando a gente fala das duas grandes áreas da veterinária, a área de clínica, e depois você pega a área de medicina veterinária da preventiva, geralmente eu pego os professores, os mesmos profissionais da medicina veterinária preventiva, jogam praticamente todo o diagnóstico definitivo em diagnóstico laboratorial. Isso não é verdade. Tá? Então, a gente precisa ter associação diagnóstico clínico e diagnóstico laboratorial. Sempre, gente. Tá? Na vida toda de vocês. A gente nunca pode excluir as duas áreas. Apesar da medicina preventiva ser uma nobre área, a área mais importante da medicina veterinária, né? Sou meio suspeito pra falar. Né? Brincadeira, a gente é parte, mas você não pode descartar a clínica. Tá bom? Bom, então, observação de sinais clínicos, tudo o que a gente falou. Tá bom? Agora, pra confirmar que é o caso de BR, logicamente, aí, é o diagnóstico laboratorial. Ele tem que entrar. Vocês estão vendo aqui, ó. Confirmar, você tem que ter dados clínicos e também dados laboratoriais. Tá? Pra fechar. Então, muitas vezes, o que você tem mais acesso são diagnósticos sorológicos relacionados a isso. Tá bom? Além de teste, como você não tem uma legislação, existem vários tipos de diagnóstico laboratorial, com método direto, muitas vezes, pra detecção do DNA do vírus, detecção de antígenos, de proteína de superfície do vírus. Então, você tem aí, né, é, variedade muito grande de amostra que você pode colher. A própria secreção, mucosa, no quadro, né, agudo, aí, de vulvagem, de balão no post-it, né, o suave em via oral, né, nasal, de infecção no quadro respiratório, pode servir aí com a amostra clínica pra identificar. Submeter uma PCR, por exemplo, identificação do DNA do vírus. Tá? Tecidos, traqueia, pulmões, tá, pode ser utilizado. Feto abortado, então, é a maior riqueza aí que você tem de produto de espécie hemiclínica, pra submeter diagnóstico direto. Porque o vírus, ele tem uma replicação intensa em órgãos, muitas vezes, que no animal, muitas vezes não, que em animal adulto, ele não consegue atingir. Não é que não consegue atingir, não consegue se replicar, melhor dizendo. Como o fígado, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes, chega fetos abortados, tá, em laboratórios que partem pra esse vírus, pra isolamento, identificação do vírus, que você faz macerado, pega feto, faz corte e tudo mais, de fígado, pulmão, rim, baço, né, uma variedade muito grande de feto. Tá joia? Tanto pra BVD também. Oi? Isso gera também, acabou, que pra esse final tem a brucelose? Gera, gera. Mas é mais raro, tá? Geralmente, que quando você tem boa, tem que ter esse final, colocar em chance, a bruce tem muito mais chance de ser brucelose do que qualquer, até as outras BVD, e BR também, tá? E lepto. O intestinal vai causar o nome, né, faltando feto? Não, muitas vezes o feto, ele nasce normal, ele nasce normal. Como já tá mais desenvolvido, inclusive, até o animal, mesmo tendo uma imunossupressão, só em casos de uma grave imunossupressão, uma desnutrição, de uma, eu falo na manutenção da gestação, é que vem a ter expulsão do feto. Mas não em decorrência da destruição do vírus, diretamente na placenta. Tá? Mas são casos, assim, muito raros mesmo, disso acontecer. Tá bom? Técnicas, né, diagnóstico direto, você tem tanto imunofluorescência, tá? Aqui, né, imunofluorescência, por exemplo, associadas, onde você tá detectando a presença de antígenos, né, por meio de anticorpos marcados aí, tá? A imunofluorescência, diretamente, por exemplo, um suave, você tá encontrando, você tem descamação celular ali, então você faz naquele tecido, esfregaço, põe lâmina, cora, cora não, né, você vai jogar anticorpo marcado, fluorescente, faz a lavagem, se você tiver a ligação de anticorpo, nesse tecido, você vai ver o quê? Né, a fluorescência, aí você tem diagnóstico positivo. Dependendo da situação, você vai pegar todo esse material aí, o macerado de óleo, tudo aqui eu falei pro suave, jogar em cultivo celular, né, de célula aí de rimbovino, né, células MDBK, que aí você vai observar efeito citopático das mesmas. Tá? Só que isso é fácil de encontrar? Não. Somente em centros, em laboratórios que utilizam, que fazem pesquisa com relação a isso, né, tanto é que o isolamento viral, ele não entra, muitas vezes, na rotina, tá, pra diagnóstico direto, tá, geralmente você tem a vírus neutralização, que a gente vai falar mais pra frente. A PCR, como que é uma, né, a detecção aí do DNA, o fragmento do DNA do vírus, é, tá sendo comumente utilizado, inclusive sendo terceirizado, de você submeter a amostra clínica, manda aí pro SEDEX, pra laboratórios fora, e eles fazem a PCR. Tá crescendo muito, né, esse tipo de oferta de serviço. Diga, Ivanildo. Não, não, não vai ter. Vamos falar, sorológico seria o mais rápido, tá, que menos aí de 3 a 4 dias você detecta. Tá, mas você tem, por exemplo, teste de ELISA, diretamente você pode estar utilizando, né, que em um dia você tem resultado, mas até sorológico. Tá, qual que é a vantagem da PCR e da imunofluorescência? Até a detecção de infecções latentes. Que quando você tem infecção latente, tudo bem, você vai ter a expressão produção de anticorpo, né, você vai ter também aí que no caso, liberação de partículas virais do organismo, mas muito pouco, mas pode ser detectado, detectado pela autossensibilidade que o teste tem. Tá bom? Então são testes de autossensibilidade, especificidade. Só que, infecções agudas, elas não são, o custo-benefício não é muito grande. Por quê? Porque são técnicos, que no infecção aguda, você tem uma maciça liberação de anticorpo, você tem uma grande liberação de vírus, então muitas vezes, técnicas sorológicas, pelo custo-benefício, vem muito mais a calhar aqui. Né, bem mais fácil, e ter acesso também às técnicas sorológicas. Tá bom? Um dos mais comuns é o ELISA, né, o teste imunizimático. A ELISA que faz ponto positivo, é que você pode fazer uma grande quantidade de amostra no mesmo tempo, né, análise aí, em torno, né, dependendo. Isso, muitas vezes, a densidade óptica, ela te dá, um, digamos assim, uma forma de quantificar, né, ou estabelecer, por exemplo, título de anticorpo, e concentração viral, muitas vezes. Tá? E aqui a gente vê também os dois aspectos com relação a esses testes. Por quê? Qual que é o outro ponto? Que eu tenho, volta a falar, isso daqui é muito importante. Não de você visualizar, clima, você ter conhecimento daquela população que você está estudando. Qual que é a informação muito importante que você tem que ter quando vai submeter a um teste sorológico? Exatamente. É um animal vacinado? Esse teste sorológico consegue separar anticorpo natural, de infecção natural, de anticorpo vacinal? Não. Então, muitas vezes, você vai pegar ali, faz um teste, dá o título lá em cima de anticorpo. Teste sorológico, a densidade óptica, no caso da Elisa, altíssima. E aí? É um animal positivo? Ele está infectado? Muitas vezes, ele pode ter sido vacinado. Só que isso também não te confere um resultado, você fazer, por exemplo, ele fazer um exame sorológico, quantificar, para ver o título de anticorpo, não dá para você ter uma ideia se aquele animal, ele foi bem, realmente imunizado contra a doença? Porque se foi um animal vacinado, você fez a litulação, o que você espera desse resultado, é que tem um título muito alto de anticorpo. Significa o quê? Ah, aquele animal está protegido, de uma possível introdução, possível infecção. Então, é muito comum, gente, hoje, hoje não, já há um bom tempo, ainda hoje, melhor dizendo, de propriedades que aplicam, que principalmente fazem manejo para cria e recria, é o trabalho justamente com a produção de animais, principalmente cria, onde o manejo reprodutivo é muito intenso, de fazer o levantamento sorológico dos animais, mesmo eles tenham sido vacinados. Tá certo? Então, dessa forma, você vê o quê? A cada, sei lá, a cada três meses, a cada quatro meses, até antes de introduzir esses animais numa estação de monta, numa inseminação artificial, por exemplo, tá? Faz a titulação e vê, ó, esses animais aqui não correm risco, eles foram vacinados, e o título de anticorpo deles está alto. Então, é muito difícil ocorrer uma infecção antes. Ou seja, isso te dá também para o produtor o quê? A maior segurança que aqueles animais não são veiculadores da doença, não são portadores nem transmissores. Tá? Diminui muito a chance disso acontecer. Tá certo? Porque qualquer reativação que tiver, você já vai ter uma memória imunológica capaz de impedir a manifestação clínica, inclusive a transmissão. Tá? Então, a vacinação, ela serve, inclusive, para impedir a transmissão. Tá? Ela não tem função terapêutica. Tá? Uma vez um animal infectado, ele vai estar sempre infectado, só que ele vai estar controlado por parte tanto da vacina, como também do próprio sistema imune. Tá bom? O problema desses kits, eles não são, desses testes, né? Do ELISA, principalmente, ele não é ofertado de forma que tem maior acessibilidade. São kits, todos eles que tem hoje são importados, somente em centros aí de estudo, de pesquisa mesmo, do vírus que estão utilizando o diagnóstico em rotina. Tá? Mais para, né? Para uso aí, interno, em parte do laboratório para pesquisa mesmo. Tá? Um dos mais completos testes é a vírus neutralização. Tá? A vírus neutralização, ela se baseia na técnica de diluição e ele vai te dar duas informações importantes. Primeiro, se o animal, ele é positivo, se ele tem o vírus em decorrência da detecção de anticorpo específico contra esse vírus. e outro, ele vai dar uma ideia, uma informação, se aquele título, aquela concentração de anticorpo é capaz ou não de inativar o vírus no animal. Tanto é que a técnica chama vírus neutralização. Tá? O que que faz essa técnica, rapidamente falando para vocês? Em cada pocinho disso daqui, nessa placa aqui, que fosse utilizada aí para a ELISA, você tem uma cultura de célula que é permissiva ao vírus. Então, o laboratório, ele tem aqui, ele joga aqui nesse pocinho uma quantidade de vírus capaz de infectar aquele grupo de células ali em cada que ela mostra. O que que você vai testar? Se aquele soro tem ou não tem anticorpo. E se ele tem uma quantidade suficiente para impedir que esse vírus que foi colocado no teste infecte essas células. Então, o teste, ele te dá um resultado, uma titulação ao qual aquele soro teve uma capacidade de neutralizar vírus até uma certa concentração que se baseia, geralmente eles colocam limite aí, é o que é a concentração no organismo do animal. Então, para cima, tem um título que seria o ponto, o limite, que é um título de 1 para 64. Acima de 1 para 64, por exemplo, animais vacinados, significa o quê? Que eles estão imunes e têm capacidade de neutralizar uma infecção. Agora, se for animal que não é vacinado, significa o quê? Significa o contrário, que são animais infectados e essa infecção decorrer o quê? De liberar uma grande quantidade de anticorpo. E quanto maior a quantidade de anticorpo, maior a indução da resposta imune. Significa o quê? Que você tem maior agente causador da doença, maior número de vírus, maior título viral. Entenderam? Então, isso te dá um resultado muito bom. Se o animal é vacinado, não. Não, você não diferencia. Você tem que ter essa informação para você interpretar o diagnóstico. Se é um animal não vacinado, se der um título maior, que o limite, que é 1 para 64, significa o quê? Que é um animal infectado. Ele está em infecção. Ele tem título muito alto, significa o quê? Que você tem uma infecção ou em vigência, ou que já teve, ou que pode... Esse animal tem chance de estar disseminando o vírus. Tá? Agora, se for vacinado, significa o quê? Ele está imune, ele está protegido, ele tem uma carga, um título viral, capaz de protegê-lo de infecção natural. Acessível esse teste? É. Tá? No caso, a BBR, como também a BVD, tem o mesmo teste. Tá? Isso é mais visto ainda na BVD. Você tem alguns laboratórios, mas a maior parte deles estão todos lá na região, no Sudeste e Sul. Tá? Que faz esse teste daqui. Mas, geralmente, quando você tem infecção, são laboratórios já... Já há muito tempo trabalhando com isso, então você tem veterinários que acabam enviando, mostra pelo correio, que vai para lá, faz a soronetralização e encaminha esses resultados ali depois por e-mail. Hoje, facilitou bastante a logística disso daí também. Tá? E também serve, igual que eu falei para vocês, de um animal que vai, antes de meter em uma monta natural e tudo mais, faz teste de vírus e vírus de neutralização para saber se corre risco ou não. No caso mesmo, fazer a cobertura ou mesmo receber SEMI e tudo mais, de um animal positivo, digamos assim. Tá? Pode estar associado. Bom, parte de controle e profilaxia, tá? Lógico, uma das principais formas, além de atentar os aspectos clínicos, isolar o animal, impedir que entre rebanho, né, de animais positivos no rebanho, é a vacinação. Tá? A vacinação para IBR, para apresíduo bovino tipo 1, ela já é comercializada, já dá muito tempo no Brasil, já na década de 90. tá? Então, geralmente, também você tem vacinas polivalentes, tá? Não somente para IBR, mas geralmente você tem uma infecção, vacinas para síndrome reprodutiva que é junto com a BVD. Então, você vai na casa do grupo ecuário, vai fazer a compra da vacina, você já imuniza para os dois agentes, tá? IBR e BVD. Tem várias aí, empresas que fazem já vacina para os dois. Tá? Então, a primeira vez esse animal vai ser vacinado, você faz duas doses, tá? E depois mantém revacinação anual. Então, faz a primeira dose. Geralmente, recomendo-se em bovino você fazer a vacinação após os três meses, né? Para não ter interferência de anticorpo passivo, lá, né? Anticorpo colostral, para induzir uma resposta imune mais ativa. Tá? Passa, depois de dois meses você aplica a segunda dose e depois você só vai fazendo reforço anual. Tá? Uma única dose, daí no caso, a cada ano. Tá certo? Isso já é suficiente para manter o animal com título de anticorpo alto e impedir qualquer infecção. Tá? Quem que vai fazer essa vacinação? Não digo para o que vai inocular. Ou em que propriedade que isso é interessante a vacinação? Mesmo a questão da brucelose, propriedade que aplica manejo reprodutivo, né? Então, animal, muitas vezes, com propriedades fechadas, não faz a vacinação em decorrência. Primeiro, é obrigatória a vacinação? Não tem. Não tem necessidade de abater um animal soropositivo, tem todo esse risco. Né? Ou seja, já diminui bastante o interesse do produtor em vacinar. Por isso que eu falei no caso, que isso daqui entra realmente em propriedades, geralmente maiores, de maior produção que aplica o manejo reprodutivo, propriedades de cria. Tá? Animais com relação a isso. Primeira dose, entre 5, 20, 60 vezes, né? Isso. Tá? Somente a primeira vez que ele vai receber a vacina. Depois a vacinação é uma única dose. Tá? A cada ano aí. Contados a partir da segunda dose. Mas existe a inactivada, não tem que usar a vacinação por isso? Isso. É vacina inativada. Tá? Não é atenuada. É vacina morta, de subunidade mesmo. Tá? Não sei nada a isso. Diferente da brucelose. Né? Não sei nada a isso. E manter o controle de entrada de animais. Então, você pega uma propriedade fechada. Isso é muito comum, tá, gente? De acontecer. Então, você pega uma propriedade grande, que aplica de maneira reprodutiva, né? Que muitas vezes não tem casos de aboto e nem se vacina para IBR, né? Muitas vezes, a entrada de animais infectados, de uma hora para outra, de um ano para outro, quando vai ver, você tem uma queda na produção animal. Principalmente, você tem aumento de casos de infertilidade, você tem aumento de casos de aboto, que foge da taxa de perda reprodutiva. Né? Então, dependendo do tamanho da propriedade, digamos que estabeleça lá como meta, no máximo, 5% de perda reprodutiva, se espera, de todo o manejo reprodutivo que foi feito. Dependendo, vai lá, aumenta, de uma maneira muito drástica. Não, não, não. Hã? Nunca vi isso. Não, tem, mas é mais, aquilo que eu falei, como a procura é menor, logicamente, a comercialização também, a oferta vai ser menor, também, né? Tá? Tudo bem? Dúvidas? Tá? A vacinação pode ser, primeiro, você tem outras medidas não específicas para a IBR, teste do sêmen e embriões, né? Então, o uso de sêmen e embriões livres, né? De animais livres, aí, do herpes e do bovino tipo 1, que isso aqui acaba sendo, né? Como se fosse uma premissa, logicamente, para todo banco de sêmen, logicamente, vai ser livre de embrião, né? Então, lógico, animais aí de alto valor genético, quando a dose do sêmen é muito grande, né? Para incrementar a genética da população, isso acaba sendo bastante reduzido, tá? Não tem problema com relação a isso. Outro ponto importante é monitorar periodicamente, aquilo que eu falei, né? Dependendo do que você tem produção, produtor, propriedades que apliquem o manejo produtivo intenso, que tem uma alta produtividade, logicamente, que é interessante para ele ver qual que é o perfil sorológico dos animais. se foram vacinados para ver se aquele rebanho, plantel, ele tem maior segurança, ele tem anticorpos aí, protetores, tá? Um título neutralizante, tá? As centrais de coleta de sêmen, então, sempre, né? Vamos utilizar, privar por animais soronegativos. Os de alto valor zootécnico, obviamente, se só tiver alto valor zootécnico, né? Não vem sozinho esse valor, ele está relacionado ao valor sanitário também, né? Então, isso é muito comum em animais, logicamente, de fazer a compra do sêmen, né? Não é só animais que vêm de uma genética muito grande, muito boa aí, com alta produção, né? Desses animais, mas tem que estar associado o status sanitário desse animal. Logicamente, se esse animal for positivo para a IBR, né? Muitas vezes, ele não é, esse sêmen até pode ser utilizado, só que em propriedades onde você não tem manejo reprodutivo, muitas vezes. Tá? Vale, logicamente, aí é a valorização. Tá? Então, muitas vezes, isolamento, testes ejaculados, são técnicas até que alguns bancos de sêmen podem estar utilizando, centrais aí, genética, né?